Mas não destruídos Então declara isso, vai! Estamos de pé Não caminhamos Pelo que vemos O que nos move É o que nós cremos Nação santa Somos a igreja Vivemos por fé Estamos de pé A perseguição não parou A igreja, o coliseu não parou A igreja, os leões não pararam A igreja do Senhor O inferno não pode prevalecer Vamos avançar, não vamos parar de crescer Ninguém pode parar A igreja, a igreja do Senhor Não pode prevalecer Vamos avançar, não vamos parar de crescer Ninguém pode parar de crescer A igreja do Senhor Não caminhamos Pelo que vemos Meu Deus E o que nos move É o que nós cremos Somos a igreja Somos a igreja Essa é a tua declaração, diz Vivemos por fé Estamos de pé Vem comigo A perseguição não parou A igreja, a igreja A igreja, o coliseu não parou A igreja, os leões não pararam A igreja do Senhor O inferno não pode prevalecer Vamos avançar, não vamos parar de crescer Ninguém pode parar A igreja, a igreja, o Senhor A perseguição não parou A igreja, vamos, vamos A perseguição não parou A igreja, o coliseu não parou A igreja, os leões não pararam A igreja, a igreja, o Senhor O inferno não pode prevalecer Vamos avançar, não vamos parar de crescer Ninguém pode parar A igreja, a igreja, o Senhor Você pode dar um prato de vitória pro Senhor É... A força espiritual daquela gente Quando elas cantam Parece que o teto da papuda e da calmeia vai voar E quando cantam o hino nacional Senador Mourão Senador Mourão É como se eu nunca tivesse ouvido na minha vida Coisa tão vibrante Tão forte De quem confia ainda Nesse país e na justiça de Deus E na justiça de Deus Você pode dar um prato de vitória pro...